Ok, vamos lá começar este vídeo da review da Mi Band 7, já estou com ela no pulso há cerca de dois dias, duas coisas aqui interessantes, há duas coisas que eu gostaria de ter visto, mas vamos começar com o unboxing. Se estão a pensar em comprar um portátil ou então montar um PC sem o sistema operativo Windows, com a Sidiq Sales vocês podem poupar uns euros com as chaves oficiais Windows, entre outras coisas, tipo jogos ou Office. E se colocarem o código FV25 tem direito a um desconto de 30%, o que pode baixar o valor da chave Windows 10 para 14,39€ ou então o Windows 11 para 19,40€. Podem utilizar diferentes métodos de pagamento, Paypal, multibanco, entre outros e pessoalmente aconselho vocês a instalarem o Windows 10 e mais tarde podem fazer o update para o Windows 11 gratuitamente. Todo o processo foi rápido e em menos de 6 minutos consegui tirar o banner irritante para activar o Windows. Mas agora, chega de conversa e de volta para o vídeo. Ok, e isto é o que vocês podem esperar deste unboxing, é assim, bom material, não é nada de especial, mas tendo em conta o valor, o cartão que usam e a imagem aqui com um relevo aqui da parte da Mi Band 7, está engraçado. A Band vem aqui protegida com este envolker aqui em plástico, já vem com a pulseira montada, não tendo lado a lado com a versão 6, noto que é ligeiramente maior. Manual, o carregador magnético, 7, 6, são exatamente iguais. Ou seja, este carregador dá para carregar a 6 e dá para carregar agora a nova 7. Uh, é bom. Sai, é forte. E vai lá parar sem dificuldade. Tau, 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 tau. Ligam a Mi Band 7 pela primeira vez e dá-vos esta informação para vocês sacarem a aplicação. Neste caso chama-se Zip Life. Adiciono aqui mais um dispositivo. Pulseira, aceitar, entendi. Enquanto uso a app, monitor sempre. Autorizações e senão depois as coisas não conseguem funcionar como deve ser. Estão a ver? Pau, já está a fazer a leitura. Aceitamos, sincronizado. Aqui já diz que o ecrã tem 1.62 polegadas, ligeiramente maior que a versão anterior. E pronto, está feito aqui o emparelhamento. Já volto depois à aplicação. Antes, exercício. É o ecrã de 1.62 polegadas. Nota-se logo a diferença, principalmente se tiverem a Mi Band 6 e também o próprio tamanho daqui da Mi Band. O ecrã vê-se bem. O brilho quando o sol está assim a bater é suficiente, mas gostaria que fosse um bocadinho nada mais brilhante. Uma das duas coisas que eu gostaria de ter visto nesta Mi Band 7 era um sensor de luz para nós não termos que estar a regular o brilho de dia ou de noite. Para depois à noite não estarmos a levar assim com um brilho exagerado e depois de dia não conseguirmos ver depois o ecrã. É pena. Não temos essa característica. Agora, em relação a termos esta Mi Band no exercício aqui na corrida. Temos aqui uma quantidade de informações. Temos o tempo, a distância, o batimento cardíaco, depois o nosso pace, average pace, a cadência, a cadência média, as calorias que já consumimos. Se fizermos um swipe para o lado esquerdo, conseguimos controlar a música que estamos a ouvir no nosso telemóvel. E depois swipe para a esquerda, ou seja, desligam, metem uma pausa ou então bloqueiam o ecrã. E depois há uma coisa muito importante que distancia estas Mi Band da Xiaomi da concorrência. É, depois o acompanhamento, é o registro que vocês têm no telemóvel, a facilidade que vocês vêm. Funciona muito bem aqui com a aplicação que agora se chama Zip Life. Gosto muito disso. Mas, está aqui um problema, eu só fiz até agora, de acordo com a Mi Band, 3,4 km, mas na realidade os quilómetros que eu faço neste ponto é de 5,750 metros e diz muito bem aqui no Watch 7. Esta Mi Band 7, tal e qual como é a Mi Band 6, comunica via Bluetooth com o telemóvel que eu trouxe aqui comigo. E se vocês derem todas as autorizações para estar a correr, tipo no background, essa coisada toda, o acesso ao GPS, faz o registro do GPS através aqui do telemóvel. E neste caso, pode ser aqui por ser um pré-release, atenção a isso, de certeza absoluta vai ser corrigida. Mas nesta corrida eu dei todas essas autorizações e está com uma distância incorreta. Vou agora desligar, dar início a outra marcha e ver se depois faz o registro correto. Agora, uma coisa boa e uma coisa má aqui na pulseira é que o mecanismo aqui de prender continua igual, ou seja, sai com grande facilidade. Mas a outra coisa boa é que mesmo sendo maior, consigo colocar a Mi Band 7 nessas bandas. Bora, 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 bora. Para aí que está-se uma vergonha. E é precisamente isso que eu gostaria de ter visto. A segunda coisa que eu gostaria de ter visto nesta Mi Band 7 era o GPS aqui integrado para não estarmos a depender do telemóvel ou mesmo deixarmos o telemóvel depois em casa. É pena, talvez o 8. Acabei agora de fazer mais outros 5 e tal quilómetros e só diz aqui na Mi Band que fiz 3 quilómetros 740 metros. Tenho a certeza com futuras aquizações vai ser corrigido. Tem aqui a início, um treino livre. 107 batimentos cardíacos na Mi Band 7. Oi, 111. Está a subir agora um bocadinho. 123 no Apple Watch. Olha, agora é que está a acompanhar. 125 e 121 agora no Apple Watch. É, agora estão igual. Demora um bocadinho, mas chega lá. Não é tão preciso como o Apple Watch. Lá dá. São 6 vezes mais o custo deste. Agora, em relação assim aos passos, vejam. Fiz 11.626 no Apple Watch 7 contra 10.661 aqui na Mi Band 7. Mas, ontem andei supostamente 8 quilómetros e 300 contra 7 quilómetros e 80 metros. E é assim, eu tive que deixar aqui o Apple Watch 7 a carregar durante um tempo. É inconveniente. Andei a irritar muito aqui do Apple Watch 7 e andei sempre aqui com a Mi Band 7. Por isso, a diferença ainda é maior se eu tivesse tido o Apple Watch no pulso. Mas, foi quando eu estava já a dormir e estava a ver um filme com a minha mulher. Estava aqui o Apple Watch a carregar e eu estava com este no pulso. O meu passo de diferença não parece ser super incorreto. Porque às vezes um braço mexe mais que o outro e depois pensa que estamos a dar passos. Agora, sono. 6 horas e 52 contra 7 horas e 1 minuto aqui na Mi Band 7. Nada a apontar, até foi bastante correto. Agora, aqui algumas coisas da aplicação. Na página inicial temos aqui uma quantidade de informações. É o bom destas bandes. Podemos entrar, ter acesso aqui a uma quantidade de informações super útil para quem quer levar a parte do exercício. Ou então a saúde mais a sério. Ainda podemos depois dar aqui início a treinos. Convidar depois aqui amigos, partilhar com amigos as vossas atividades. E depois é aqui no perfil que temos aqui as configurações da Mi Band. Agora está com 74% de bateria. E vamos começar aqui com a parte da loja que conseguem escolher uma quantidade de watch faces. E desta vez temos mais informação porque o ecrã é maior. É uma grande vantagem para o modelo anterior. Eu pessoalmente escolhi este watch face. Mas há aqui mais uma quantidade de outros que eu facilmente utilizava. Outro com outra leitura bastante completa. O tempo, os espaços, se vai chover. A umidade, o batimento cardíaco. Está muito completo. E se são centenas deles ainda depois podem utilizar umas fotografias. Temos fundos animados. Também é uma vantagem em relação à Mi Band 6. Olha, mostrar aqui a velocidade. Sincronizar. Tau, 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 tau. Sem pausas. É rápido. É rápido. Agora esta parte tal. Recebi aqui uma vibração. A vibração é boa. É um pouco mais forte do que a anterior. E sente-se. É um pouco rasca. Pá, também temos a falar aqui de uma Mi Band 49 euros. Mas sente-se. Notificações e lembretes. Aqui vocês acionam se querem ser incomodados. Tipo, com as chamadas. Com SMS. Monitorização de saúde. Aqui podem configurar uma quantidade de coisas. Que só têm que terem atenção. É que quanto mais vocês ativarem aqui monitorizações de stress. Batimento cardíaco. Menos intervalos. Tipo, de 10 minutos. Vai ter um impacto maior na bateria da Mi Band 7. Neste caso estou com intervalos de 30 minutos no batimento cardíaco. E uma coisa muito boa nesta Mi Band. É que vai monitorizando continuamente a saturação de oxigênio no sangue. E eu tenho isso ativado. Fixo. Voltando para trás. As definições da pulseira também é importante. Definições do ecrã. Vocês definem aqui o brilho. É, não é fácil. Vão ter que estar a fazer isto muitas vezes. O tempo que vocês têm o ecrão ligado. Podemos ir até 15 segundos. Vou deixar agora os 15 segundos ligar. Ligar automaticamente. Quando nós viramos o pulso ou não. E depois, na vibração, se vocês querem receber uma vibração. Quando recebem aqui algum alerta destas aplicações. Não incomodar DND do Not Disturb. Eu tenho agora definido das 11h51 até a hora de... Não. Carreio. Ou seja, dentro deste horário. Quando eu giro assim o pulso. A Mi Band não vai se ligar. E eu levo assim com o flash quando está tudo escuro. Pois se quiserem bloquear a pulseira cada vez que tiram. Não vou ter isso ativado. Definições de exibição. É neste menu que organizam a forma como têm as aplicações diferentes. E depois, também um muito importante. É as definições de atalho. Quando vocês fazem swipe para a esquerda. Ou então para a direita. É as aplicações que vocês têm como atalho. Só tenho pena não ter nestes atalhos. Nós conseguimos regular o brilho facilmente. Ou então ativar a lanterna. É pena. E depois temos o idioma. E neste caso. Ah tá. Depois vamos ter aqui uma utilização. Por enquanto. Só temos estas línguas que eu tenho em inglês. Voltando para trás. Temos aqui mais uma quantidade de aplicações. E definições que vocês podem ter. Muito parecida à versão anterior. Mas aquelas que eu falei. São as mais relevantes dentro da aplicação. Agora. Dentro do watch face. A facilidade que se tira. Tau. Pronto. Já perderam uma Mi Band. Comprem uma pulseira. Que não saia com tanta facilidade. Ok. Querem mudar este watch face. Ficam a carregar. Aqueles que já carregaram. Ficam aqui guardados. Vou voltar para este watch face. Que eu gostei muito. Temos aqui uma quantidade de informações. A cor também gostam. Se fizermos o tal swipe para a esquerda. Temos os detalhes que eu vos mostrei. Neste caso eu tenho da atividade. Do registro do sono. Aqueles que eu gosto mais. E a aplicação do tempo. Vejam. Uma coisa que eu gosto. É que. Para além de termos uma boa informação do dia de hoje. Também temos dos próximos dias. Fecha. Muito completo. Voltar para trás. Fazemos assim um swipe. Do lado esquerdo para o lado direito. Para baixo. Puxamos as modificações. E depois para cima. Lá está a quantidade de aplicações. Que. Pronto. Para vocês regularem o brilho. Temos que ir aqui. Display brightness. E temos que andar sempre a brincar com isto. E pá. Não gosto. O pouco tempo que eu tive a brincar aqui com a Mi Band 7. Estou sempre a repetir este passo. Todos os dias. Uma vez de manhã. Outra vez à noite. Já agora dentro das settings. Temos aqui mais uma quantidade de coisas. Muito parecido com a Mi Band 6. À exceção do ecrã ser maior. E nós conseguimos ver melhor as coisas. É assim. Eu pensava que iria ser mais rápido. Mas às vezes parece assim um pouco lag. Eu acho que com futuras aquizações. Estão a ver? Oh. Não fez nada. Com futuras aquizações vai melhorar. Aqui o registro da vossa actividade. Neste caso chama-se aqui Pai. Os nossos passos. As calorias. A distância. Às vezes nós temos em pé. Batimento cardíaco. Já mostrei depois aí o resultado. Não é assim dos mais corretos. Mas depois chega lá. No resto do treino até achei bastante completa. O Pai. Aqui é que temos o Pai. As vossas atividades. As várias. O nível. Quanto mais tempo tiver esta Mi Band. Maior vai ser o resultado. E quanto mais exercício. Depois vai nos dando aqui uma pantuação mais elevada. E agora vou fazer aqui um registro. Do oxigênio no sangue. Contra aqui o Watch 7. Pumba. 99. E 99. Boa. Ou seja, é uma ótima característica para além de fazer este registro continuamente ao longo do dia. Principalmente agora, nesta altura, ainda com o *** que não desapareceu. E depois temos os exercícios que supostamente são mais do que 100 e tal. Vou escolher aqui um tipo, deixa lá ver, natação. Temos aqui resistência ATM 5. Ou seja, até 50 metros. Podem ir à vontade nadar com isto. Temos aqui uma quantidade de coisas. Gosto disso. Ou seja, não se limita a dar início aqui a um exercício. Muda depois as configurações. Ou então as customizações de acordo com o exercício que vocês estão a escolher. É a vantagem das Mi Band e a Xiaomi. Já está muito bem enraizado. O registro aqui depois dos vossos treinos. Deixa lá ver o treino que eu fiz agora aqui do ginásio. Lá está. A quantidade assim de informações que vocês podem ver. Está, está. 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 Está aí. Vou sair. Vou abandonar. Eu tenho uma consulta agora. Para dar a vantagem. Nível de stress. Ou seja, isto está na moda. Depois a calma. Vocês podem dar aqui início assim. Um relaxamento. Calma, respiram. Essa coisada toda. O registro de sono. Temos essa possibilidade de ver isto aqui no relógio. Tempo, que é aquilo que eu já vos tinha mostrado. Do tempo dos próximos dias. Também gosto disso. A música, conseguimos controlar. Também bom. Um exercício de respiração. Ciclo menstrual. Stopwatch, timer, find my phone. Deixe-me lá acionar. Ainda bem. Porra. Está mesmo elevado. Event reminder. E conseguimos controlar a câmera do nosso telemóvel. Outra coisa importante é que dentro das próprias watch face que vêm aqui da sete, vocês certas coisas podem personalizar ao vosso gosto. Registo de calorias, nível de stress, em uma quantidade de coisas que vocês podem escolher. Um watch face ao vosso gosto. Com estes atalhos. Neste caso, pumba. Leva-me logo para os treinos. Ou seja, gostei. Foi um pouco nostálgico voltar aqui a ter uma Mi Band no pulso. Só pelo facto de termos aqui um ecrã 1.62 polegadas com estes watch face em que nós podemos personalizar ao nosso gosto e ter atalhos. Para mim, acho que já justifica o salto da 6 para a 7. Malta que quer ter o registro de oxigênio no sangue é bom. Abaixo dos 90%. Ele envia depois aqui um alerta de vibração. Uma bateria de 180.000 mAh aumentou relativamente em relação à geração anterior. Mas eu depois de 3 dias de uso intensivo. Atenção, corrida, ginásio aqui. Depois também bicicleta, duas bicicletas. Estou com 45% de bateria neste relógio. Ou seja, conseguia chegar ali aos 5 dias. Talvez 6 e depois tinha que carregar. Mais realisticamente, não este uso intensivo. Se calhar chegava bem acima dos 7, 8. Os 14 dias acho que era difícil. Mas gostei. Se não fosse essa falha no sinal do GTS, eu facilmente conseguia utilizar esta Band em vez do Watch 7. Valor de lançamento na loja Xiaomi Portugal. 49 euros e depois vai aumentar para 59. Até acho justo. Tendo em conta o bom acompanhamento, a evolução gigante de imensos anos de análise de atimentos cardíacos, exercícios. Estarem atentos à comunidade das Mi Band ao longo destes anos. Trouxeram-nos uma aplicação muito boa, muito sólida. Funciona. Trazem-nos aqui uma quantidade de dados que vocês podem recolher. Gostei. E pronto. Este foi o meu vídeo. Espero que tenham gostado. Vemos no próximo vídeo. Tchau! Ou seja, esta Mi Band 7, tal e qual como a Mi Band 7... Here's what I found. Achou!